Música Ei motorista, me dê uma carona E aqui por esta zona a vida está tão apertada Desde onde, meu amigo, estou aqui na estrada Esperando uma carona lá pra minha terra amada Sem um cruzeiro no bolso, vem dizer sem comer nada Minha mãezinha me espera desde a semana passada Ei motorista, seja um pouco camarada Dormir que é o aniversário Ei motorista, da minha mãe adorada Ei motorista, me faça este favor Eu prometo pro senhor não perturbar na viagem E a pé não posso ir, não posso pagar passagem Perder eu tenho vergonha, roubar não tenho coragem Meu patrão foi a falência, me deixou de mãos pra trás Tentei arranjar emprego, mas tá difícil demais Ei motorista, vê lá o que você faz Dormir com a minha mãezinha Ei motorista, completa um ano a mais Oi! Ah, a velha ali caindo Ah, a velha ali caindo